Uau, que noite! É porque me ama Tô te mandando uma selfie Sorrindo, sorria que eu tô te mandando uma selfie Tô te mandando uma selfie Sorrindo, sorria que eu tô te mandando uma selfie Quero ver Oh, mandando uma selfie Sorrindo, sorria que eu tô te mandando uma selfie Mandando uma selfie Eu dormi o dia todo e acordei legal Minha última gelada no congelador Vi o mundo em meia hora na televisão Tinha um fio de cabelo seu na minha cama Uma frase em batom vermelho Tava escrito no espelho Se você der um sorriso É porque me ama Tô te mandando uma selfie Sorrindo, sorria que eu tô te mandando uma selfie Tô te mandando uma selfie Sorrindo, sorria que eu tô te mandando uma selfie Tô te mandando uma selfie Tô te mandando uma selfie Sorrindo, sorria que eu tô te mandando uma selfie Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto